Desde que o conjunto habitacional foi entregue em fevereiro de 2011, os moradores reclamam de problemas nas casas. São mais de 5 anos convivendo com estas dificuldades. São 365 residências, de 45 metros quadrados cada uma, que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Todas foram entregues com aquecedores solares, mas logo os moradores reclamaram que os aquecedores de algumas casas não funcionavam e de outras constantemente apresentavam defeito. Com as últimas geadas, as tubulações dos aquecedores estouraram e a situação piorou. As casas também têm problemas no piso e no acabamento e têm rachaduras e infiltrações de água nas paredes, causando inclusive problemas de saúde nos moradores devido à umidade. O prazo para a realização de reparos nas casas está quase vencendo e isso preocupa os moradores. Segundo a gerência da Caixa, engenheiros devem visitar o local para realizar um levantamento dos problemas ocorridos e dos reparos que deverão ser feitos. Então, a Caixa vai acionar a construtora responsável pela obra e dentro de 10 dias deverá ter uma posição. Obrigado. 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 Obrigado.